Descalce poeira, menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa, saudade desse E aí galera, sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal Jazz Game E hoje eu tô como, mano? No PES 2018 pra PC, mano Eu já fiquei curioso aqui Saiu a demo acho que hoje ou ontem, não sei Eu sei que eu baixei agora aqui, fiz o download E já vou tá jogando aqui com meu pai Meu pai que tá grávido A barriguinha dele saliente, né pai? Não fala aquilo não Nem fala aquilo Bora, vou jogar uma partidinha com ele aqui, um amistoso Galera, pra vocês verem Qual é, a gente vai jogar o primeiro qual? Vou colocar português Brasil Vambora Eu tirei a música aqui do menu porque dá direitos autorais, né? Pra não dar os direitos autorais eu vou tá colocando outra música aí na edição, demorou? Bom, aqui é o menuzinho dele, tá bem top Aqui tem modo copy Modo copy é um modo cooperativo de 3x3 Quando não tiver usuário suficiente você pode jogar com comp Acho que com um comp só, só uma pessoa Vou ver se eu jogo com o Gaúcho, hein? Vocês apoiam? Então deixa aí no comentário, mano Já deixa aquele like Estoura o like aí Vamos bater sem like nesse vídeo, demorou? Eu já joguei uma vez com meu pai no FIFA 17 Se eu não me engano Eu tomei um couro, eu perdi de 1x0 Eu perdi de 1x0, mas vai ter revanche no 18 agora, hein pai? Vai ter revanche, não vale, velho Agora a gente vai jogar o PES 18 aqui E vambora, né mano? Vamos aqui, vamos chegar de enrolação Escolher o time Meu pai vai com o time brasileiro ou o time estrangeiro? Pelo lado dele lá Meu pai, vamos ver que time Você vai com o Corinthians? Então tá, eu vou com o Flamengo Meu pai vai com o Corinthians, eu vou com o Flamengo então Vamos se embora então Já é? Vamos aqui escolher o estádio Eu vou colocar esse jogo de noite, tá galera? A altura da grama eu vou colocar Eu vou colocar longa, tá? E condições do campo normal Molhado, aleatório, seco, normal Colocar normal Beleza, uniforme esse mesmo, pai? Você acha que tá bom? Então beleza Vambora, vambora, vambora Vamos começar aqui, plano de jogo Aqui, o pai vai mexer em alguma coisa, pai? Não, não, coloca não Isso, ok Não dá pra mudar a tática Por ser versão demo, vamos ver se dá Acho que não dá Não dá, não dá, não dá pra mudar Era aqui, alterar a formação Na versão demo não dá pra mudar a tática, sabe? A formação, no caso 4-3-3, 4-4-2 Ofensivo, defensivo, enfim, essas coisinhas Não dá pra mudar, infelizmente Pai, eu quero substituir alguém Colocar alguém no lugar de alguém aí Tá tudo certo? Tá Gabriel, tá time de turnar do Corinthians Pabla Pedro Henrique, só esse Pedro Henrique aqui Vai aqui, ó Na camisetinha Tô ensinando ele aqui Do, do Substituir Esse aqui, ó Esse aqui, o Pedro Henrique Coloca o... Ué, não tem outro zagueiro? Não é o Babuena? Aperta aí Aperta no Pedro Henrique Vamos ver se tem aqui Vai aqui pra baixo Vamos ver aqui a escalação do Corinthians Tem o Babu... Não tem Não tem Que falha na demo, né, velho? Mas tudo bem Vamos continuar aqui então, galera Posso sair, pai Vai apertando o B aí No caso, bolinha, né? Vai saindo Não, o B não O outro, isso Vai, vai Até na saída Não tem O lado da frente É o Jô, Jô Tá tudo certinho Então bora pra partida Flamengo versus Corinthians Eu sou corinthiano, vai fazer o que, né? Vamos com o Flamengo, mano Não dá nada não Meu pai escolheu o Corinthians A gente vai com o Flamengo Já é, mano Então já vai estourando Aquele dedão no like, mano Compartilha nas redes sociais E bora pra partida, mano Caraca, velho Olha o gráfico que tá aqui A cidade, velho Olha o estádio, mano Eu joguei no Xbox One Com o meu irmão Monsters Vocês já devem ter visto Eu vou deixar o link aí na descrição também do vídeo O vídeo que eu perdi pra ele no FIFA E o vídeo que eu joguei contra o meu irmão também E cara O gráfico no PC Tá muito mais liso Na minha opinião, velho Agora eu já não sei a opinião de vocês Deixa aí no comentário O que vocês acharam? Vai tá o link aí pra vocês compararem O vídeo no Xbox One E o vídeo agora aqui no PC, mano Por isso que eu falo, mano Se eles investissem mais na plataforma de PC, mano Por muitas coisas ele faz Copa console E não faz com a PC, né Algumas comemorações Que nem arrancar camisa Eu não sei se com a PC vai ter esse ano Porque ano passado eles Deram pra trás, né mano Vamos falar assim em português, claro Deram pra trás Porque não colocaram essa comemoração do Neymar Que ele tira a camisa e tal Vai comemorar pra galera Beleza, mano Olha só o Diego Guerreiro Bem parecido, rapaz O que você achou? Olha o Corinthians ali, cara O Jadson O Romero Olha o Rodriguinho O jogo parece, né Vambora Manda um salve aqui pra galera Pra começar o jogo Dá um salve aí Fala pra eles deixarem o like Fala assim, ó Beleza Aqui é a escalação, galera Tá parecendo o mundo Quase nada de Xbox A gente tá deixando aqui pra vocês Verem os detalhes do jogo Tá bem parecido Do informe do Corinthians também Bem atual O Flamengo também parece Que tá bem atual Que é da Dos patrocinadores Olha o brilho desse jogo Ou no PC Fica o brilho mais vivo Ainda que meu monitor Não é alta definição ainda Se fosse um monitor Mais de alta definição Taria mais real ainda Tá em 60 FPS Rodando esse jogo aqui 60 FPS Que é o máximo É o máximo É o limite Aqui no computador Vamos ver no jogo Se vai travar Como que vai ficar Beleza, galera Agora olha o detalhe Da bola da chuteira Top Bora pra partida Bora pra partida Então, garotinho Vamos começar aqui Rola a bola Aqui no campeão Próximo jogo A gente vai escolher Outro estádio aí Um time gringo Pra vocês Demorou? É nóis Vamos que vamos Bora Olha o cruzamento Nossa, o Cassio fez milagre Caraca, o Cassio fez milagre Ali, mano Sério isso? Opa Aqui não Cliquei a bola É normal Vamos lá Só segurar a bola Igual da Xbox É que o meu pai joga na Xbox, galera E normalmente ele não está acostumado a jogar aqui O controller key é de Playstation 2 Tá ligado? O PC que eu tenho aqui Da Xbox está lá pro normal Esqueci de pegar lá Eu estou jogando isso aqui Eita, mano Que passe errado? Bora Hum, que passe Olha a batida Vem que vamos Se você quiser jogar na loja Também dá, pô Vem bora Vem bora Corinthians e Flamengo Que for nada ali Hum, pegou simbola Oh, sua juiz É pra expulsão Amarelo ficou barato, hein Olha lá Vamos ver Vamos ver Vixe Pegou aqui a parte do ombro do cara Que rodo, ué Vamos ver aqui Tá explicando tutorialzinho como bate a falta Eu vou tentar bater direto o gol Será que eu consigo? Ui, rapaz Passou lá na China Saiu lá no portão de casa Saiu do estádio que é tudo portão Vamos que vamos, ué Compartou Esse aqui, ó É Sim Pode ir Jornalão de cabeça Vamos que vamos Eita, mano Perdi a bola aqui O contra-ataque do Corinthians é muito forte, velho Opa Deu vantagem Mas foi o foda ali Ih, deu vantagem Se você perdeu a bola Ai, ai, ai Eu achei um pouquinho diferente a jogabilidade, velho Do Xbox Eita Eita Que jogada ali do meu pai Cê é louco, velho Cê é louco Golaço Nossa Que jogada, hein Estilo La Corinthians mesmo, hein Caraca, velho Foi foda, hein Foi topzera mesmo Vambora Vamos continuar aqui A partida Mano, tá um jogo emocionante aqui, hein Galera Zero a zero O empate aqui das maiores torcidas aqui do Brasil Brasil, Brasil Não sei quantos minutos eu coloquei, galera Dependendo se só jogar esse jogo Se vocês quiserem a revanche com o meu pai Deixa no comentário também, mano Fechou? E nós, então Tá bom Vamos que vamos Eita Eita Caraca Que passe Cruza Ai, mano Toltou, velho Olha o gol Cássio de novo, hein Pega até vento Caraca Caraca Mano do céu Mano do céu Não acredito nisso Meu filho Meu pai só tá concentrado ali Meu pai é um cara de poucas palavras Tá concentrado no jogo Na tânica Não é tática, é tânica Vambora Opa Seu juiz Que isso, seu juiz Que isso, seu juiz Hum Quase peguei ele ali Opa Peguei no carrinho aqui Ó, o Corinthians joga bem pra caramba Meu pai tá pegando o jeito aqui, velho Não posso dar moleza, não Ai, ai, ai Ai, ai, ai Olha o gol Nossa, Ju Não é assim Fez tudo, hein Olha lá Olha a jogada, galera Olha o replay Olha o gráfico disso daqui, cara Tá muito top mesmo, rapá Olha isso Hum, passou perto, hein Mas um pouquinho mais fraco Era caixa Vambora Passar um carro de som agora aqui Não Pra acabar, né, velho Pra acabar Na frente de casa Carrinho de som Agora aqui Vamos continuar, não Isso não vai tirar um sufoco, não A gente vai jogar até ele não chegar Eita Eita, guerreiro O guerreiro tá morrendo aqui, velho Não gostei do guerreiro, não Pega, pega, pega Boa, garoto Que passe de cobertura Lindo, lindo, lindo passe Ô, louco, seu juiz Ô, louco, seu juiz Nossa Um passeio letado ali Meu Deus Meu Deus Não Não Caraca, velho Mano, mano De céu O que que é isso? Olha lá O Jogê deixou dois pra trás, velho Joga muito, mano Caraca Vambora, vambora, galera Vambora, vambora Que pega Vamos que vamos Vocês veem a jogada Que meu pai foi ali, né Ele não é ruim não, meu pai Tá pegando jeito Primeira vez aqui Tô jogando no teclado, tá, galera É mó top, né Boa Que tabela monstra, rapá Ah, não acredito nisso Desenheu nele, velho Será isso? Vai Opa, seu juiz Seu juiz Boa Foi falta Não adianta reclamar Vai tomar cartão Ih, já tem, né Esse que já tem Ficou saindo Ler, ler Sendo ler, ler Ó, vai em casa depois Pagando churrasca Fica tudo assim Vambora Olha lá, velho Olha isso, ó Eu toquei por cima Acabadinho Chegou Era pra expulsão Aquele já tem cartão Disse que eu tenho Pelinho, ó Vambora Apertou o pai Pela barreira Pai saca a pena Isso, a esquina de pôr Hum, na barreira Acabou o primeiro tempo Acabou o primeiro tempo Do quebra canela Né, velho Vocês puderam Como vocês podem ver Acabou, né Pô, velho Zero a zero Jogo de Compadre, né Jogo lá e cá Vambora Vambora Vamos pro segundo tempo Hein Vamos que vamos Começando o segundo tempo Aqui Eu tô pensando que era o Corinthians Eu pensei que era o Corinthians Dão branco agora, velho Ih, só contra-ataque Partiu Everton Partiu Everton O garotinho levado Tocou mal, hein O garotinho levado Puts Mano do céu Não, não, não O Flamengo é morto, meu Não gostei do Flamengo Não Não deixou na cara do gol O Fagner Partiu o Fagner, mano O Fagner vai levar muito, mano Não, não Tira daí, boludo Rapaz Vambora, vambora, vambora Vambora Opa Seu juiz Agora é o cartão, hein Leva pra casa o cartão de presente aí, bolante Leva pra casa aí Tá Vamos apertar aqui Pra cortar aqui Não adianta aí, calma Tem um cartão? Eu não vi Tá bom? Tem um cartão aqui, então E bora aqui, velho Pro jogo, meu Deus do céu Nossa, o joelho é liso, mano Ele sabia que ia fazer isso, né Nossa, sério isso, velho Conseguiu passar dali? Tá morrendo, mano Que isso, mano Que isso O cara passa lotado, velho Nossa, meu Deus do céu Boa, garoto Vai perder, mano Vai faltar uma Que sufoco, cara O Corinthians é muito superior que o Flamengo Muito mais, muito mais Tem comparação, galera Acho que tem um cartão também Acho que pode não entrar bem, velho Ah, só fiz isso, hein Ele tocou a bola Não tem o cartiteira dele Não dá nada, né Vambora Vambora aqui, mano Vamos continuar, hein Vambora Vambora aqui, vamos Opa Guerreiro passou ali, hein Passou, tocou Não vai dar pra chegar Opa Vamos apertar a saída aqui de bola Caraca, velho Vamos apertar a saída de bola A gente consegue Peguei Ah Ah, não, velho Pelo amor, velho Pelo amor Do meus filhinhos Mata do coração desse jeito Esse time, velho Muito bom Vambora, vambora Não Mano do céu O Flamengo é muito morto, né É o timinho morto Vambora, vambora Vambora Toca, velho Toca, foi meia hora Tempo de resposta não está muito legal, galera Eu senti um pouco de diferença do Xbox com o PC No tempo de resposta ele passa Não sei se é o jogador que está morrendo Não está conseguindo tocar Eu sei que está estranho, velho Nossa, passou Boa, garoto Boa Ah, não Pegou ainda Opa Opa Cabeciou Nossa, velho Sério isso Ah, chutou mal Muito fraco Devagar Bora, bora Sem um gol, mano Nesse jogo Ah, não Tem que ter um golzinho aí Para nós Vão que vão Vão que vão Estou concentrado aqui agora, velho Caraca, mano Não acredito nisso Meu pai jogou a pé, rapaz Deu dois gol Vambora, 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 vambora Vambora Boa 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 Que toque Agora Era agora Era a chance Não é assim, Everton Que jogada, velho O Cássio defendeu três bolas Espetacular aqui já, velho Olha o toque Olha o toque de calcanha do Guerreiro, mano E o cara chutou Não encontra a pé, não tem jogo O Cássio é monstro aqui, velho Vambora Tô trouxendo um jogador aqui Tá vendo o tutorial, né Vambora Vambora Coloquei a grama longa e tá bem legal O meu carinho dizia Oh, hum, debaixo das pernas Hum, Cássio, acertou debaixo das pernas, Cássio Vambora Continuar Opa Opa Opa, seu juiz Como que vamos Não pode deixar empatar, hein, velho Caraca, mano Agora nas costas Hum Pegou 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 É, só ele o goleiro Paolo, Paolo Paolo Artilheiro Defendeu O Cássio Não acredito, mano Tá aqui no contrapelo E defendeu, velho Boa Opa Falta, seu juiz Dá vantagem, seu juiz O Maicon Fez falta Deixa comigo Tomou Ficou na Berlinda agora Mais um tá Que bate chuveiro, hein Olha só Sem bola, meu parça Pegou feio ali O Diego é um batedor de falta Mas aqui Foi expulso? Parece que foi expulso, jogador Olha só Meu barbeiro Eu ganhei o primeiro gol de falta No PES 18 Que golaço Gol O Diego Maestro O Diego Joga muito, né Ele é bom de falta Até não derral, né Nossa, mas nunca mais faço gol desse Sem ângulo, velho Sem ângulo Olha que bacana a torcida ali, galera Do Flamengo Bacana, legal, hein Vamos ver Replay Olha o replay O Caça Caça isso aí, totalmente Que eu vou falar, hein Spawnou pra dentro o gol, mano Vamos ver agora Vamos ver aqui Ó Olha o detalhe da grama saindo Que top, hein Já saiu pra reação Olha a reação dele Já saiu pra abraço Apontou pro escudo do Do Bru Negro ali Tom Vamos embora Tá acabando aqui a partida, mano Se vocês estão gostando aí Vocês querem um novo jogo aí Contra o meu pai Quer ver a revanche Estão deixando comentários Dependendo do resultado desse vídeo Ó 100 likes, mano Vamos atingir 100 likes Se atingir 100 likes Esse vídeo aqui, mano Vai ter a revanche Beleza Vamos ver aí na escola Do time da Europa aí E vamos que bora Bora Acabou a partida Ih, o jogador Não tá discutindo, velho É A fase não tá boa Segundo turno A gente tá perdendo Até dizer chega Pô, velho Aí o Flamengo Bom, galera É isso daí Deixa aquele like Compartilha nas redes sociais Se vocês gostaram Foi bem isso daí, ó A típico A típico PES, né, mano Foi um jogo emocionante Eu gostei mais Sinceramente Eu gostei mais de PC Do que de Xbox Beleza? É isso daí Fiquem com Deus Aquele abraço aqui do Jazz E é isso aí Manda um salve Bye Falou tchau É nóis Fiquem com Deus Fiquem com Deus E aí E aí E aí E aí E aí